Não quero mais estar tão longe do amor Não quero mais estar tão perto da solidão Basta saber que tu me amas pra sorrir O verdadeiro amor contigo eu conheci Quero olhar dentro dos olhos Pois eu sei que ainda me amas Eu não quero mais estar tão só Quero olhar dentro dos olhos Pois eu sei que ainda me amas Eu não quero mais Não quero mais estar tão longe do amor Não quero mais estar tão perto da solidão Basta saber que tu me amas pra sorrir O verdadeiro amor contigo eu conheci Quero olhar dentro dos olhos Pois eu sei que ainda me amas Eu não quero mais estar tão só Quero olhar dentro dos olhos Pois eu sei que ainda me amas Eu não quero mais Eu não quero mais estar tão longe do amor Quero olhar dentro dos olhos Quero olhar dentro dos olhos Pois eu sei que ainda me amas Eu não quero mais estar tão só Eu não quero mais Não quero mais estar tão longe do amor Eu não quero mais estar tão longe do amor Amém.